Música Ligaram o do Flamengo? Mentira! Quero que você vá lá na semana que vem pra fazer um teste! Mentira, mãe! Esqueça a ingratidão, o ódio, o rancor, a inveja, a indiferença Vai filho, mostra pra eles como é que se joga a bola, tá certo? Pode deixar, pai Obrigado Música